GTA 6 é real, mano. Ontem o mundo parou, pelo menos a internet, né? Posso dizer com certeza que parou. Porque sim, GTA 6 foi oficialmente mostrado, né? E essas cenas que vocês estão vendo aqui é do trailer de 1 minuto e 31 segundos que ficou cravado na mente de todo mundo, tenho certeza, até agora. E que já está pra mais de 70, 60, 70 milhões de visualizações, cara. Puta merda, é muita coisa. Bom, a real é que entre ontem e hoje a galera saiu caçando todas as referências possíveis, um monte de coisas, vários detalhes sobre o trailer. E sim, aparentemente a Rockstar continua satirizando cenas da nossa vida real, do nosso cotidiano. Diversas cenas que foram mostradas nesse trailer que vocês estão vendo são sátiras de coisas que realmente aconteceram lá nos Estados Unidos e em alguns outros lugares também que eles colocaram. Isso pra mim só prova que esse jogo vai sim zoar pra danar, mano. Como sempre, já era esperado, né? Que GTA faria isso. Bom, vamos lá dar uma olhada. Eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou usar o site do Manual dos Games, nosso Maninho Lucas, e do Combo Infinito, da dupla dinâmica do Ariel e do Ale. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Vamos lá. Esse aqui é o Manual dos Games. E aqui a gente vai colocar, mostrar pra vocês, né? Alguma das referências que realmente aconteceram, são reais e eles colocaram no game. Só que aqui eu acho que não tá mostrando em detalhes. No Combo tá mostrando... É, tá, beleza. Bom, vamos lá. GTA 6 continuará satirizando o mundo moderno. Um salve pra galera do Combo. Como a gente pode ver, galera, algumas das cenas aqui, né? Depois, não se esqueçam de acompanhar também o site do Combo, que é muito bom, tá? Eu vou pegar... Vou começar pegando algumas aleatórias aqui, mas por exemplo, ó. Esse cara aqui, ó. Essa cena aqui. Em cima é o game. Embaixo nós temos a cena real, mano. Olha aí. Realmente isso aconteceu... Olha aí. Um jacaré, um crocodilo, de 3 metros em uma piscina na Flórida. Em 2019, um jacaré de 3 metros foi encontrado descansando na piscina de uma casa. E aí eu até cacei, mano, a matéria. E cadê? Tá aqui, ó. Olha aí. Imagina, mano. Isso aqui é real, galera. Isso aqui aconteceu de verdade, tá ligado? Olha isso, cara. Você tá maluco. E aí, GTA já fez uma sátira ali no trailer, né? Depois, se a gente dar uma olhada aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Esse aqui da mulher rebolando lá em cima. Isso aqui também aconteceu de verdade. Do nosso lado esquerdo nós temos do jogo, né? E do nosso lado direito nós temos a cena real da mina rebolando, velho. Ó, em 2017, uma jovem é vista em cima de um carro rebolando em alto fluxo de veículos na rodovia da Flórida. Tudo acontece lá, né? Tem um aqui que eu achei bem legal. Eu vou mostrar todos, galera. Mas vamos por partes, né? Aqui, ó. Desse maluco aqui, cara. Eu olhei essa imagem, né? E eu nem imaginei e tal. Mas é real, mano. Tá aqui, ó. Procurei também. Fui dar uma olhada. Esse maluco aqui, ó. 2017. Esse cara aqui. O Coringa de Miami. Na semana passada, um assaltante vestido... Não, peraí aqui, ó. Lawrence Sullivan foi preso após apontar uma arma e ameaçar motorista de trânsito, mano. Olha que loucura, velho. E aqui eles fizeram a sátira no jogo. Pode ver que é a mesma coisa, mano. Obviamente, os caras não iam fazer as pinturas exatamente iguais e tal. Mas qualquer um que conhece a história iria entender o que que tá acontecendo, né? Depois a gente teve esse aqui, ó. Da mulher com martelo. Que ela fala, olha quem está de volta, né? No trailer e tal. Isso aqui aconteceu, velho. Eu não sabia, mano. Uma mulher saiu quebrando os carros, né? Nos Estados Unidos, com dois martelos. GTA usou a sátira e colocou... Usou, né? A ocasião. E colocou de sátira mesmo. É isso que eu acho da hora, mano. A Rockstar, ela não tem medo de pegar as coisas mais absurdas que existem. Colocar no jogo, incomodar mesmo as pessoas e aí fazer grande sucesso. Isso é muito legal. Inclusive, quem falou isso, eu vi isso aí. O Ariel falando e ele tem toda a razão. Aqui, ó. Homem nu. No jogo, a gente vê uma cena. Eu acho que aqui tá melhor, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. A gente tem uma cena de um cara gordinho aqui correndo pelado. E a polícia atrás dele, né? Embaixo, a gente tem aqui a cena real. Isso realmente aconteceu. Olha aí, ó. Em 2022, na Flórida de novo, um homem pelado e armado com facão foi preso depois de tentar assaltar um pedestre no condado de Voluzia. Mano, que bizarro, velho. Aqui em cima, nós temos de novo uma cena do trailer onde tem um jacarezão, né? Um crocodilo invadindo uma lanchonete e tal. E realmente isso aconteceu no Walmart. Olha aqui embaixo. Cara, eu acho muito louco. Não o Alligator, né? Eu acho muito louco o que eles estão fazendo, né? Aqui, se a gente tem uma outra situação aqui, ó. Vizinhos reclamam... Em 2018, isso aqui. Vizinhos reclamam de um homem que trabalha pelado no jardim. Também na Flórida, mano. Já imaginou? Você acorda, vai buscar pão. Tem um cara lá com a bunda virada pra sua cara cuidando do jardim, mano. Obviamente, isso virou notícia, né? E eles... Olha lá. Colocaram a mesma... Claro que aqui o cara não tá pelado e tal, mas... Enfim, colocaram a sátira no trailer de GTA também. Cara, tem tanta coisa. Ó, o lance do véio da lancha, mano. Olha aí, ó. O véião cheio de garotinhas. Quer ver o que mais? Eu acho que os mais legais são esses. Mas tem muita coisa, cara. Isso aqui, ó. Uma das tradicionais... Essa cena aqui que a gente vê a galera toda cheia de lama e tal, né? Eu não sabia que isso aqui era algo já conhecido. Realmente é. É o Moody Boggin. Sei lá. Uma das tradicionais festas da Flórida vai ganhar uma versão em GTA. Conhecida como Moody Boggin, um hobby pequeno com amigos nos quintais se atolando em lama na Flórida, se tornou um passatempo americano que ostenta eventos e atrai multidões. Caramba! Caramba, isso existe desde 1950. Caraca, mano. Que absurdo. Que absurdo. Muita coisa, né? Muita coisa. Isso aqui é aquela coisa. Eu não sei se isso aqui foi só pra chamar atenção, pra galera dar risada, prestar atenção nos detalhes do trailer. Ou se isso realmente vai estar no game, né? Essas ocasiões. Mas eu acredito que sim. Já que geralmente a CD não trabalha muito com CG pra mostrar as coisas, né? Eles mostram tudo em game mesmo. Então eu acredito que tudo isso que a gente viu aqui vai estar, sim, disponível no game. E cada um desses detalhes aqui eu vou pegar e vou fazer um vídeo quando tiver com o game em mãos. Daqui um ano. No mínimo daqui um ano. Um ano não, né? Daqui dois anos, eu acho. O jogo ele tá pra sair só pras gerações atuais de console. Em 2005. Mas, sei lá, pode acabar atrasando também. Não sei. Estamos esperando. Comenta aí se você já sabia dessas curiosidades. Mais uma vez um salve pra Manual dos Games e Combo Infinito. Não se esqueça de seguir essas páginas. Dá uma olhada lá que os cara manja demais. Beijo no coração. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau. 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 Tchau, tchau.